A Nayumi é referência nacional em cogumelos especiais, produzindo uma grande variedade. Nossa estrela hoje é o segundo cogumelo mais produzido e consumido no mundo todo e um dos mais conhecidos por aqui, o cogumelo shiitake. Proveniente do leste da Ásia, passou a ser produzido comercialmente no Brasil a partir da década de 80. Muito rico em proteína, o shiitake também é ótimo no controle da pressão arterial, na redução do colesterol e no fortalecimento do sistema imunológico. Por sua alta concentração de proteína e sua consistência, pode perfeitamente ser um substituto da carne vermelha em sopas e até empanado. Além de ir muito bem em molhos e saladas. Para saber mais e conhecer toda a nossa linha, acesse nayumi.com.br Nayumi, cogumelos especiais.